DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Não foi o tigrinho, nem o avieito Foi as puta Betty que me prejudicou Só festinha cara, só hotel bacana Quase que eu quebrei, por causa das piranha iPhone pra uma, pra outra, do Ticabana Quase que eu quebrei, por causa das piranha Rorete de jet, churrasque na lancha Quase que eu quebrei, por causa das piranha Só festinha cara, só hotel bacana Quase que eu quebrei, por causa das piranha iPhone pra uma, pra outra, do Ticabana Quase que eu quebrei, por causa das piranha Tô desconfiadão dessa novinha safadinha Quer me dar no pelo, pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo, pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo, pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo, pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Não foi o tigrinho, nem o avieito Foi as puta Bete que me prejudicou Só festinha cara, só hotel bacana Quase que eu quebrei, por causa das piranha iPhone pra uma, pra outra, do Ticabana Quase que eu quebrei, por causa das piranha Tô festinha cara, só hotel bacana Quase que eu quebrei, por causa das piranha iPhone pra uma, pra outra, do Ticabana Quase que eu quebrei, por causa das piranha Tô desconfiadão dessa novinha Safadinha quer me dar no pelo, pra ficar com barriguinha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha Se não nascer preto A pensão não vai ser minha A pensão não vai ser minha A pensão não vai ser minha